Mais de 35 mil escolas rurais e quilombolas vão ganhar laboratórios de informática e computadores. Lançada a campanha para incentivar teste rápido de AIDS, sífilis e hepatites virais. E mais começa amanhã no Rio de Janeiro, a Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Ainda nesta edição do NBR Notícias. Câmara Setorial vai reunir representantes do governo e do setor privado para discutir o mercado de animais de estimação. Instalada hoje comissão que vai ajudar a aumentar a produção de orgânicos no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa esta semana uma campanha que vai oferecer o teste rápido para detectar AIDS, sífilis e hepatites virais. O resultado sai em 30 minutos e é preciso apenas uma gota de sangue para saber o resultado. A estratégia faz parte das ações que foram apresentadas nesta terça-feira para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que acontece em 1º de dezembro. Os números são do Ministério da Saúde. Estima-se que no Brasil hoje existam 530 mil pessoas contaminadas com o vírus da AIDS. 217 mil estão em tratamento e 130 mil têm o vírus e não sabem disso. Por isso, o Ministério da Saúde vai fazer uma grande mobilização com ações nas ruas para oferecer o teste rápido. O teste é simples. Basta apenas uma gota de sangue e o resultado sai em 30 minutos. Além disso, a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame. O teste já existe há alguns anos nas redes públicas de saúde. Mas o governo quer aumentar o número de exames, principalmente entre os brasileiros que vivem em situação de risco. O teste serve também para detectar outras doenças, como sífilis e hepatite. O foco da campanha é o público jovem, entre 15 e 24 anos, e os homossexuais. Se for der positivo, será encaminhado para o aconselhamento, para o tratamento. Se der negativo, reforçar as ações de prevenção, tanto para HIV e AIDS, quanto para sífilis, quanto para as hepatites virais. A estratégia do governo é usar a mídia para sensibilizar as pessoas. Por isso, a campanha vai contar com divulgação nacional em TV, rádio, salas de cinema e internet. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, identificar e tratar o paciente o mais rápido possível é fundamental para a qualidade de vida do portador do vírus. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão. Porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e, com isso, reduz o risco de transmissão. Para essa mobilização nacional, o Ministério da Saúde enviou às capitais mais de 380 mil testes rápidos para HIV, 182 mil para sífilis e 93 mil para hepatites B e C. Hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de zumbi dos Palmares, em 1695, líder do quilombo dos Palmares, em Alagoas, reduto de escravos que lutavam pela liberdade. Como parte das comemorações, o Ministério da Cultura lançou editais de apoio e patrocínio para projetos voltados à comunidade negra. A repórter Ana Gabriela Salles está com a Ministra da Cultura e tem os detalhes sobre essa iniciativa. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale ressaltar que a população negra representa 52% dos brasileiros, segundo o IBGE. E um dos objetivos desses editais é justamente estimular o trabalho de produtores e autores negros no país. Mas quem nos dá mais detalhes é a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Ministra. Bom, qual a importância das políticas afirmativas na cultura? Como funcionam esses editais? Olha, à medida que nós podemos observar que a comunidade negra tem pouco acesso ao capital para produzir, e tem muita criatividade, mas não consegue transformar isso em produção concreta, nem em filmes, nem em livros, e nem em teatro, ou dança, ou espetáculos, pela própria discriminação, preconceito que acaba sendo sujeito. E isso nós vemos muito claro na Lei Rouanet, que a dificuldade da comunidade também fazer a captação de recursos para poder ter esse incentivo fiscal. Cabe ao Ministério da Cultura ter ações afirmativas, que são ações afirmativas? São criar editais que possibilitem às pessoas de origem afrodescendente terem acesso a recursos em diferentes setores. E que valor vai ser investido e que áreas devem ser contempladas? Olha, vamos chegar perto dos 10 milhões de reais, e as áreas vão ser, primeiro, literatura, pela Fundação Nacional do Livro. O que nós vamos fazer? Vão ser criados pontos de leitura em todas as capitais do país. Eles vão não só ser o fomento à leitura para as comunidades afrodescendentes, mas, ao mesmo tempo, também vão ser oficinas para ajudar as pessoas que têm vontade de escrever da comunidade, que passem a exercer esse ofício. Porque ninguém nasce sabendo escrever, você tem que ser estimulado, você tem que aprender. E, a partir disso, os mais talentosos, nós vamos publicar nos livros. E eles vão entrar numa caravana de escritores, que a Fundação Nacional do Livro já faz há bastante tempo, só que, geralmente, é com autores consagrados. Mas, dessa vez, não. Vão ser os jovens que tiverem seus livros editados, eles vão participar dessas caravanas, que são palestras em escolas, feiras de livro. E aí, eles vão poder ter esse contato, porque dessa sinergia também aumenta a criação. Fora isso, vamos ter bolsas para mestrado, para doutorado, em pesquisa da cultura afro. Isso na área de livros e literatura. Na área de fomento às artes, a Funarte instituiu o Prêmio Grande Hotelo, que nós vamos fazer 33 prêmios em áreas de circo, de dança, de teatro, de música. E que os editais já estão todos no site da Funarte do Ministério. E, a partir de hoje, para as pessoas poderem apresentar os seus projetos e serem escolhidas, vão ser 45 dias de prazo. E depois também na questão do audiovisual, porque nós vamos criar a possibilidade para seis curtas-metragens, para jovens de 17 a 29 anos, para que eles possam criar. E pode até ser animação, que é com desenho animado, pode ser de qualquer tipo, temática livre. E que nós esperamos que daí surja um Spike Lee daqui a 10 anos, ou antes, né? Então, fica o convite da ministra para que esses produtores, né, a população negra participe? Não precisa ser produtor. Pode ser. Se você acha que você tem um projeto bom e nunca teve acesso, e você é afrodescendente, vai lá, que você vai ter acesso e vai poder realizar o que você sempre pensou que seria capaz de fazer. Obrigada pela participação ao vivo, ministra. Bom, e lembrando, então, que todas as informações estão disponíveis no site do Ministério da Cultura. Renata? Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E os Correios lançaram em edição especial, selos homenageando o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, primeiro e único parque temático sobre a cultura negra do país. A imagem é uma panorâmica do parque que fica na Serra da Barriga, em Alagoas. Foram ilustradas a Muxima de Palmares, que representa o coração de Palmares, a Onjo Cruzambê, que é a casa do Campo Santo, e uma oca indígena, representando a cultura dos primeiros habitantes da serra. Os selos terão tiragem de 300 mil exemplares, ao custo de R$ 1,20 cada. Também serão emitidos 3 mil cartões postais com a ilustração. A comercialização vai até 31 de dezembro de 2015. Todos os detalhes estão no site dos Correios. E alunos de mais de 35 mil escolas rurais e quilombolas vão receber equipamentos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Entre as ações está a distribuição de computadores interativos para 30 mil escolas do campo e 5 mil laboratórios de informática. Quase um milhão de estudantes vão ser atendidos. As prefeituras têm até 30 de novembro para formalizar o pedido. Para esclarecer dúvidas sobre a extradição de pessoas, o Ministério da Justiça lançou este mês um manual para quem trabalha com direito, pesquisadores e também estudantes da área. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O manual reúne mais de 20 acordos firmados entre o Brasil e vários países que ditam os limites da extradição e também os procedimentos. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário nacional de Justiça Substituto, João Guilherme Granja. Boa noite, secretário. Queria saber o que mais que esse manual traz para os estudantes e pesquisadores. O manual é uma forma que a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça encontrou para difundir o Instituto da Extradição entre estudantes, pesquisadores, juízes, magistrados e outros operadores do direito interessados. A extradição é um mecanismo pelo qual o judiciário, a justiça de um país, ela consegue dar execução a uma sentença criminal, uma sentença penal, em cooperação com outro país para que um foragido seja recuperado, para que um criminoso que fugiu da justiça ou sobre quem pende uma sentença possa ser entregue ao seu país para cumprimento de uma pena. E há alguns limites que o Brasil tem que respeitar, não é isso? Alguns crimes, por exemplo, que as pessoas cometem, mas a pessoa não pode ser extraditada, não é isso? Claro. Na verdade, o processo de extradição, ele conjuga o interesse do país que solicita a extradição, onde um judiciário, onde um juiz decretam a sentença, com o interesse de outro país que também tem seus princípios jurídicos, sua ordem jurídica que tem que ser obedecidos. Esses princípios, por exemplo, podem impedir que alguém seja entregue para um país onde haja uma pena de morte, ou uma pena que seja considerada lesiva à dignidade humana, que seja contrária à dignidade da pessoa humana. E qual que é a diferença entre extradição passiva e ativa? Na verdade, esse é o nome técnico para a situação em que um país, ou tomando com referência o Brasil, quando o Brasil, o judiciário brasileiro, decreta uma sentença e o Brasil solicita a um outro país que um criminoso seja entregue, do ponto de vista brasileiro, essa é a extradição ativa. E quando o Brasil recebe um pedido de cooperação jurídica para a extradição, quando ele tem que julgar se vai entregar ou não alguém para a justiça de um outro país, quando o Brasil recebe esse pedido, esse é um pedido de extradição passiva. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Em 2011, Renata, foram feitas 35 extradições. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Como divulgamos ontem aqui no NBR Notícias, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento investiu até setembro deste ano quase 386 bilhões de reais em obras por todo o país. Além de ações nos setores de transportes, energia e habitação, o PAC-2 também investiu em áreas sociais para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Em parceria com estados e municípios, o PAC-2 também está realizando obras nos setores da saúde, educação, esporte, cultura e lazer. É o Eixo Comunidade Cidadã, que já contratou mais de 7.500 unidades básicas de saúde com recursos de um bilhão de reais. A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento contratou também, com investimentos de cerca de 476 milhões de reais, 274 unidades de pronto atendimento em todo o país. Para melhorar o atendimento da educação infantil, o PAC-2 também contratou cerca de 3 mil creches e pré-escolas em 1.500 municípios. O total de investimentos será de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Dentro do Eixo Comunidade Cidadã, o PAC-2 ainda destina 1 bilhão de reais para a construção de 2.850 quadras esportivas em escolas públicas. Serão investidos também quase 800 milhões de reais para a construção de praças de esportes e cultura em 325 municípios brasileiros. E chegou a 59 milhões o número de terminais de banda larga móvel, conhecido como 3G no país. A quantidade de linhas de telefonia móvel ultrapassou 259 milhões. Os dados são da Anatel e foram divulgados nesta terça-feira. Para mais informações, basta acessar o site da Anatel. Crianças de 7 a 14 anos podem aprender brincando como funciona o pagamento de impostos e também cuidar do próprio dinheiro. É o site Leãozinho da Receita Federal, com jogos, histórias, filmes e música. O site Leãozinho tem objetivo pedagógico e está voltado para o público de 7 a 14 anos. Trata-se de uma ação do Programa Nacional de Educação Fiscal para alcançar os alunos do ensino fundamental por meio da linguagem virtual. A página explica de forma didática, com a ajuda de jogos, histórias, filmes, músicas, o que é a Receita Federal, como funciona o pagamento de impostos, como as crianças e jovens podem cuidar do próprio dinheiro. Um dos jogos disponíveis no site é a corrida do imposto de renda. É possível também conhecer um pouco sobre a história da Receita Federal do Brasil. Tudo isso com a ajuda do personagem principal da página, o Leãozinho. Começa amanhã no Rio de Janeiro a oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Durante cinco dias, representantes do setor vão mostrar a diversidade de produtos. A repórter Daniela Almeida já está na feira e acompanha os preparativos do evento e também a chegada dos agricultores. Boa noite, Daniela. Quais são as novidades da feira este ano? Boa noite, Renata. A principal novidade desta oitava edição é o espaço chamado Diálogos Brasil Rural. De quinta até domingo, representantes do governo federal, da sociedade civil e também internautas vão debater temas relacionados à reforma agrária e à agricultura familiar. Outra inovação vai ser a Praça dos Povos e das Comunidades Tradicionais, onde estão instalados estandes que vão mostrar produtos produzidos por ribeirinhos, indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. E quem quiser degustar queijos produzidos pela agricultura familiar, pode visitar o espaço chamado Casa do Queijo. Quem vai falar mais sobre esta feira é o coordenador-geral da feira, Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo principal é a comercialização dos produtos da agricultura familiar? Exatamente. A ideia é comercializar junto ao público e também trazer a iniciativa privada carioca. Os hotéis, os bares, os restaurantes, as lojas de conveniências e supermercados para que conheçam a oferta de produtos da agricultura familiar. E programas federais como o PAA de aquisição de alimentos e também da alimentação escolar vão ser destaques nesta feira? É sempre importante estar divulgando esses programas. A cidade do Rio de Janeiro é uma das principais compradoras da alimentação escolar. É um grande desafio abastecer todas as escolas aqui dessa cidade. E nós vamos estar divulgando aqui os programas de compra pública do governo federal. E sobre o espaço Diálogos Brasil Rural, que temas vão ser debatidos? Brasil Rural Contemporâneo, sustentabilidade à mesa em busca de uma alimentação saudável, juventude rural, o Brasil feito por elas, as mulheres, no espaço rural, reforma agrária no país que cresce. São alguns dos temas que nós vamos estar debatendo aqui com especialistas, autoridades, público, internautas. E aqui no Espaço Marina da Glória, vão ser colocados estandes para exposição de produtos específicos? Sim, nós vamos ter muitos espaços especiais da sociobiodiversidade, onde você vai poder conhecer os produtos dos biomas das florestas, os orgânicos, os queijos, as cachaças e vários outros estandes especiais que nós vamos ter aqui. Além da possibilidade de degustar alimentos regionais, nós vamos ter 10 tipos de alimentos regionais que vão estar aqui sendo vendidos, comercializados para o público, além de cervejarias artesanais que vão estar também trazendo um pouco de um sabor diferente aí de cervejas do nosso país. E foram montados três palcos para apresentações culturais. O que o público vai ver? Olha, nós temos várias atrações, tanto regionais como nacionais. Jorge Maltner, Gabi Amarantos, Renato Teixeira, Almir Sater, Diogo Nogueira. São algumas das atrações que nós vamos ter aqui na Marina da Glória. E sobre este público, quantos são os agricultores familiares no Brasil? Olha, o Brasil tem 4 milhões e 100 mil estabelecimentos de agricultura familiar. São 12 milhões de trabalhadores. Nós vamos ter aqui, nesta feira, representados 475 mil famílias que estão por trás desses empreendimentos que vão comercializar os seus produtos aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre a programação completa da 8ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. E a partir de amanhã, a NBR transmite ao vivo toda a programação da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária que vai até domingo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. E para incentivar e ampliar a produção de alimentos orgânicos e assim preservar o solo, a água e os demais recursos naturais foi instalada nesta terça-feira a comissão que vai elaborar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O grupo é formado por representantes do governo e da sociedade civil. A meta é promover a participação da sociedade tanto na criação quanto no acompanhamento do plano e da política de agroecologia. O objetivo da comissão nacional é ter um espaço institucional entre governo e sociedade civil, entre o setor que produz agroecologicamente e os órgãos de governo que têm interface com essas questões para debater esses temas e a gente construir políticas públicas mais adequadas e que permitam o avanço da produção orgânica e agroecológica no nosso país. Para o representante da sociedade na comissão, Romeu Leite, a discussão com o governo é fundamental. O fato de termos aqui quatro ministros presentes hoje mostra o empenho do governo, mostra que o governo realmente está interessado em mudar esse modelo, mudar esse padrão de desenvolvimento baseado na agricultura química. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi criada em agosto deste ano. Entre as ações está a elaboração de um plano com metas e prazos. Também estão previstos a concessão de crédito, seguro e assistência técnica e pesquisa. A meta é aumentar a produção agrícola do país de modo sustentável. É uma comissão estratégica, nós entendemos, não só para a questão da produção de alimentos mais saudáveis, sem comendo uma carga de agrotóxico, com maior inclusão social, mas também em torno daquela questão que a gente tem pós Rio+, 20, de ter melhores padrões de produção e consumo. Para o governo, o produtor rural está preparado para assumir o desafio de produzir mais com sustentabilidade. Nosso produtor tem adquirido essa capacidade cada vez maior de se integrar com os demais órgãos e buscar cada vez mais qualidade. Com a instalação da comissão, tem início a elaboração do plano para aumentar a produção orgânica. A comissão vai estar presente nesses ministérios, acompanhando, cobrando, monitorando as ações que vão fazer o quê? Vão estimular, primeiro, o plantio, o financiamento do plantio agroecológico, do cultivo agroecológico, vão cuidar da questão dos insumos, porque é muito importante hoje você ter aprovado na Anvisa, no Ministério da Agricultura, tanto os defensivos como os adubos que sejam agroecológicos, que sejam de acordo com o modo orgânico do cultivo e, ao mesmo tempo, cuidar também dos elementos da comercialização. E hoje também foi criado um grupo para cuidar da cadeia produtiva de animais de estimação. A ideia é reunir representantes do governo e indústria para apoiar quem trabalha com os bichinhos e também criar um marco regulatório para o setor. Nas chamadas pet shops é possível encontrar diversos produtos para animais de estimação. Cosméticos para cães e gatos, como xampus e cremes para pentear, brinquedos, acessórios, coleiras, roupas, ração e até carrinhos parecidos com os de bebês. Além disso, elas também vendem bichos domésticos. É um bom negócio. Hoje a gente tem uma boa clientela, hoje você tem várias classes, hoje a própria classe C, hoje ela já tem um consumo nessa área pet. Então, realmente, hoje é um mercado que sempre está em expansão. A gente tem hoje uma média de crescimento de 5% a 7% de crescimento anual desse mercado pet. O mercado para animais domésticos movimentou, no ano passado, mais de 12 bilhões de reais no Brasil. E a estimativa para 2012 é de que o setor alcance a marca de 13 bilhões e 600 milhões de reais. A indústria de produtos para bichos de estimação também prevê aumento das exportações. Até o fim de 2012, a expectativa é exportar cerca de 380 milhões de reais. O segmento ganhou agora uma Câmara Setorial com 12 integrantes. A Câmara, instalada oficialmente nesta terça-feira, vai ser um fórum de debates com representantes do governo e do setor privado sobre o mercado de animais de estimação e sobre políticas públicas para o segmento. É necessário? É necessário uma política. E ela está surgindo aqui, onde precisa surgir, num fórum extremamente democrático, com pessoas preparadas para o debate. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. A gente encerra com imagens da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, onde amanhã começa a Feira Nacional da Agricultura Familiar. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.